Bom, vamos lá porque nós temos no Paraná já uma definição. Temos a tela do Paraná aqui, Ratinho Júnior matematicamente já reeleito do PSD com 69,79% dos votos. Requião, que era o candidato do PT, com 25,94%. Vale só lembrar que já são 82,49% das urnas apuradas. E a gente olha ali para 69,25%, ou seja, matematicamente Ratinho Júnior é o governador reeleito do Paraná.